Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de fishing. Vou falar pra vocês, ativarem as notificações, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram, se tiver dúvidas, deixando a pergunta aqui ou no Instagram diretamente com a gente. Galera, hoje eu vou falar sobre tomar cuidado na pescaria quando tiver trovoada. Quando tiver chovendo, chuva em si, pessoal, não traz problema. O que traz risco pra gente é vento e raio. E esses dois componentes geralmente estão presentes nas trovoadas. O que são as trovoadas que a gente chama aqui, não sei se no resto do Brasil o pessoal chama de trovoada também. É aquela típica chuva de verão, por exemplo, que você sai e ela começa a se armar. É uma situação que quem já conhece um pouco de navegação, ou já esteve pescando bastante tempo, você consegue ver que vai vir uma trovoada, porque começa a se armar, as nuvens ficam escuras, 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 daí o céu começa a ficar bem pesado. Então aquilo lá está preconizando que vai vir uma trovoada. Então a gente já tem que ficar esperto, os guias normalmente estão espertos, mas a gente olhando e falando, ó, está subindo ali, aí o guia vai falar, não, aquela ela está passando por lá, a gente não corre risco. Ou o guia vai falar, não, vamos dar uma olhada, qualquer coisa a gente tem que sair daqui, procurar um lugar mais seguro, se tiver que se abrigar, porque é a sua segurança. É muito melhor a gente perder, nem que seja um dia de pesca, para poder pescar outros dias, do que pescar aquele dia e depois nunca mais poder pescar. Então isso é muito importante. Então tome cuidado. Vento, a questão do vento é muito complicada. Primeiro, para pesca em si, e segundo, para navegação. A gente vê, assim, corpos d'água, lagoas, rios, represas, que numa situação de tempestade, trovoada, chega a fazer ondas, ondulações razoáveis, que podem colocar em risco a embarcação, principalmente se a pessoa não estiver abrigado, não tiver como aportar de uma forma rápida, e ter experiência. Então, ouça o guia nessa hora também. E, pessoal, raio. Situação de raio é muito, muito, muito perigosa para a gente que está na pesca. Primeiro, as varas, principalmente as varas de carbono, são basicamente um para-raio. Então assim, a vara, o raio, ele vai sempre procurar o menor, o caminho com menor resistência para chegar ao solo, tocar o solo, na verdade é ao contrário, ele sai do solo, vai e descarrega, enfim. Então, o nosso corpo pode agir como um condutor, nosso corpo tem uma condutividade muito maior do que o ar, por si só. Uma vara dessa, muito mais ainda. E na hora que você levanta isso aqui, isso aqui está em pé, então você diminuiu muito. Então, é um atrator animal de raio. Animal. Então, evitem. Olha, beleza, vou me abrigar. Vara deitada, pessoal. Ou larga a vara na embarcação. Geralmente assim, a gente larga a vara na embarcação e beleza. Ah, vou deixar a vara em pé. Não deixe. Deixe a vara deitada. Seja na embarcação ou seja em solo. Deita as varas. Vamos evitar complicação, atrativos. Vou me abrigar onde? Debaixo de árvore é complicado. Mas, normalmente, é para lá que a gente vai. Então, procure árvores mais baixas perto de árvores mais altas. A árvore mais alta, ela tem a tendência de ela puxar o raio, né? De ser o menor caminho. Então, a tendência, a probabilidade de cair sobre as árvores menores é maior. E sempre, sempre, sempre ver previsão de tempo, se preparar para situações, né? A previsão de tempo, hoje em dia, ela te dá uma precisão muito boa, tá? De probabilidades. Então, eu sei que vai cair um vento a tal hora. Então, beleza. Eu sei que esse vento é XYZ. Então, eu vou estar num ponto tal que é abrigado. E depois, para eu voltar, eu vou navegar bem, né? Putz, a situação de navegação vai ser ruim. Então, beleza. Vamos buscar um outro ponto que a navegação seja melhor. Ou, ah, vamos fazer só meio período e retornar. Ó, tá. Tem previsão de trovoada no final da tarde, no meio da tarde. Então, já tipo, na hora que chega lá perto da hora do almoço, já começa a olhar se tá armando, se não tá armando. Conversa com o guia, conversa com o seu companheiro. Sempre evitando o risco. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Tomem muito cuidado. Pesquem seguros, tá? Pra poder pescar sempre. Um abraço. Até a próxima.